Mensagens positivas. A série transmitia mensagens de empoderamento feminino, amizade e redenção spin-off cancelado. Um spin-off de Xena, chamado Xena. O Arreor Princess, Tia Amazon Shronicles, estava planejado, mas foi cancelado em pacto duradouro. Mesmo após mais de duas décadas desde o término, Xena ainda é lembrada, como uma das séries mais influentes da televisão revival rumorado. Houve rumores sobre um possível revival, ou rebote da série ao longo dos anos, mas nada foi confirmado oficialmente até o momento legado duradouro. O legado de Xena, como uma das primeiras heroínas de ação da TV, continua a inspirar gerações de fãs e criadores de conteúdo.